Bom dia a todos e a todos, muito bem-vindos nesse primeiro seminário Cyberbricks. A gente vai começar, desculpa pelo atraso, a gente tinha uma mudança no nosso presidente, então a gente vai, eu vou chamar a professora Goretti para mudar essa primeira mesa, e ela vai chamar logo depois os palestrantes de desempenhamento da banca. Boa tarde a todos, em nome da FGV gostaria de dar as boas-vindas nesse nosso seminário para discutir a importância da regulação, da proteção de dados pessoais nos países do BRICS. Então, para compor a primeira mesa, eu gostaria de chamar aqui o Sérgio Guerra, que é diretor da FGV Direito Rio, da nossa Escola de Direito aqui do Rio de Janeiro. O Bruno Ramos, que é diretor das Américas do Escritório de Telecomunicação Internacional, da União de Telecomunicação Internacional, e membro do borde do Cyberbricks, por favor. Lilian Rizanova, se eu pronuncio corretamente, Lilian. Second Secretary of the Embassy of Russia in Brazil. Welcome. Luca Belli, que é professor da FGV Direito Rio e coordenador do projeto Cyberbricks. Bom, estando composta a mesa, eu vou pedir, então, que a abertura seja feita do professor Sérgio Guerra, que é pós-doutor em Direito, e doutor e mestre em Direito e pós-doutor em Administração Pública, e é nosso diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro. Por favor, Sérgio. Bom, boa tarde a todos que participam aqui do nosso evento. Queria cumprimentar a professora Goretti, Paulo, diretora de um centro importante aqui da escola, que cuida de toda a parte de pesquisas da Fundação Doutor Rio Vargas. Cumprimentar o doutor Bruno Ramos, a doutora Lilian Rizanova, não sei se pronunciei corretamente, e o nosso professor Luca Belli, que, na verdade, é o coordenador desse interessante projeto Cyberbricks. É com muita alegria que eu recebo todos aqui na FGV Direito Rio, com satisfação, duas boas-vindas a todos, especialmente os estrangeiros que participam desse nosso encontro. Esse evento, na verdade, materializa a forte atuação da Escola de Direito rumo à internacionalização do nosso Centro de Tecnologia e Sociedade, coordenado pelo professor Ivan Ivar Hartmann, que está aqui conosco também, e por meio desse projeto de parceria, constituições acadêmicas de excelência do BRICS, e que são reconhecidas por possuírem alguns dos maiores centros de pesquisa em tecnologia, e internet de tecnologia no mundo, a Higher School of Economics em Moscou, na Rússia, o Center of the National Society de Nova Delhi, na Índia, a Fudan University, a Hong Kong University, na China, e a University of Cape Town, na África do Sul. Trata-se, sem dúvida, de um projeto pioneiro sobre regulação dos ecossistemas digitais, dos BRICS, apesar da relevância, como nós sabemos, da relevância econômica e política desses países, menos, compõem os BRICS, e do impacto jurídico global das leis e da tecnologia que esses países produzem, não existia, até a estruturação desse projeto, algo parecido com o esforço institucionalizado de pesquisa sobre o assunto. A partir do Cyber BRICS, gostaria de destacar o alto potencial para a cooperação institucional e desenvolvimento de novas parcerias envolvendo pesquisas nos países que internam o BRICS, destacando a efetiva participação dos já citados doutores, doutor Bruno Ramos, doutora Lívia Rizvanova, como também destacar a participação de representantes do governo brasileiro e entidades reguladoras. Doutor Jefferson Fueb Nassi, conselheiro de Cidersegurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a doutora Miriam Wimmer, diretora de Transformação Digital do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a doutora Patrícia Sakowski, economista-chefe adjunta do CAD, e doutor Nilo Pasquales, pretendente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Gostaria, por fim, de destacar que a pesquisa do Cyber BRICS é extremamente relevante também para a nossa escola, para os nossos alunos, do curso de graduação, porque gera um ambiente de inovação e pioneirismo na capacitação e formação de estudantes em nosso país. A partir desse projeto, nossos alunos tiveram acesso a um curso sobre regulação de dados pessoais e cibersegurança, e até de um Field Project, questões práticas e empíricas sobre políticas digitais nos BRICS. Essa vertente pedagógica nos mostra como essa pesquisa pode ter um impacto direto na academia. E, do ponto de vista aqui da direção da FGV Direito Rio, da nossa Escola de Direito, o projeto tem todo o nosso apoio institucional, o professor Luca Belli, coordenador do projeto, esperando que ele seja renovado e ampliado para permitir a expansão da pesquisa em novos eixos. Muito obrigado. Bom, Sérgio, muito obrigada. Gostaria de reforçar as suas palavras em quão importante é esse tema. Na Fundação de Otúlio Vargas, a unidade pela qual sou responsável tem um fundo, na verdade, interno de apoio a pesquisas aplicadas. Nós, todo ano, abrimos uma chamada para que pesquisadores de toda fundação que tenham projetos possam apresentar esses projetos. Devem, necessariamente, ser projetos que geram impacto na sociedade, que trazem um benefício aplicado para a sociedade. E esse é um dos projetos que é apoiado pelo Fundo de Pesquisa Aplicada, que foi selecionado pela Comissão de Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas, pelo rigor que ele apresenta na sua estruturação e pelo impacto que ele pode trazer na sociedade. Esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados Privados se tornou bastante importante nos últimos anos. Em maio de 2008, com a aprovação ou entrada em vigor, ou melhor, do GDPR na Europa, o General Data Protection Regulation. E no Brasil, no final do ano passado, nós tivemos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados sendo aprovada e agora no Congresso sendo aprovada a nossa Agência Reguladora para a Proteção de Dados Privados. Então, isso só mostra a importância desse evento, a importância desse tema para a Fundação e para o país. Bom, seguindo aqui a nossa sequência, eu gostaria que o Bruno Ramos, por favor, fizesse a sua colocação. Obrigado, Gorette. Primeiro, eu quero agradecer à FGV por o convite. Eu acho que a presença da UIT aqui já marca uma relação que já tem bastante tempo com a FGV e cada vez mais consolida esse nosso trabalho conjunto entre a União Internacional de Telecomunicações e a FGV. Quero também aqui cumprimentar o Sérgio Guerra, diretor da FGV Direito Rio, pela acolhida da FGV a esse importante evento que depois nós vamos seguir, né? Essa discussão do Cyberbricks começa agora, não termina agora, não? Nós estamos começando. Eu acho que foi uma ideia excepcional para que a gente possa começar e também depois, não somente nos pautarmos nos países do BRICS. Eu acho que ele deveria começar com alguma coisa e foi muito interessante essa ideia de começar com os países do BRICS. também cumprimentar a senhora Liliana Riznavá Nova, segunda secretária da Embaixada da Rússia no Brasil e o meu amigo Luca Belli, que é o nosso professor da Escola de Direito, coordenador do Cyberbricks. Muito obrigado, Luca. Falamos quase todas as semanas. E eu acho que, como eu disse, a importância de todos os agentes, a gente fala muito sobre relações multi-stakeholder, a gente fala muito sobre a inclusão de todos das discussões, eu acho que cada vez mais nessa década, né? Depois de 2012, a gente já está em 2019, eu acho que cada vez mais o mundo tem um certo melhor entendimento do trabalho de cada instituição dentro da internet, dentro, agora nessa discussão específica sobre segurança na internet, proteção de dados, discussão que são muito relevantes para o nosso tempo. Bem, eu gostaria aqui de compartilhar um pouco a visão da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, em inglês, International Telecommunication Union. Nós somos uma agência especializada das Nações Unidas para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação, as TIC. A UIT é a mais antiga agência das Nações Unidas, ela foi criada em 1865, então ela tem 154 anos. Não é por acaso que a UIT sobrevive há 154 anos, mas sim pela relevância entre a relação entre os países e cada vez mais as comunicações e cada vez mais as telecomunicações, não são o fim, são base de desenvolvimento econômico e por isso também é a base da existência da UIT, que é, que começou num congresso em Paris, com a assinatura de apenas 12 países, mas baseado sempre na interação entre as nações. E cada vez mais, no mundo globalizado, nós precisamos de entidades nesse sentido e é isso o papel dentro de todos, vamos dizer, todas as entidades ligadas na comunicação, o papel da UIT. Eu ocupo um cargo de diretor da UIT há seis anos, uma organização internacional, que tem coordenado o uso global compartilhado do espectro de radiofrequência, promovido a cooperação internacional na área de satélites, trabalhado na melhoria da infraestrutura de telecomunicações junto ao país de desenvolvimento, estabelecido normas mundiais para prover interconexão entre vários sistemas de comunicação, além de dedicar especial atenção a temas emergentes, como o mundo que nós estamos falando hoje, de cibersegurança. A UIT tem como objetivo conectar a todos, por meio da mobilização de recursos humanos, técnicos e financeiros, necessários ao alcance das metas de conectividade estabelecidas no marco da Cúpula Mundial da Sociedade de Informação, que é a famosa UISIS, em inglês, e das iniciativas regionais que as Américas e todo mundo discutiram dentro da UIT na Conferência de Desenvolvimento das Comunicações realizadas na Argentina em 2017. Eu trabalho com um setor, a UIT tem três setores, eu trabalho com o setor de desenvolvimento, que é o setor que realmente pega as normas técnicas que são feitas pelos outros setores da UIT, que é o setor de rádio, o setor de normalização, e ajudo os países a internalizarem essas recomendações, principalmente países em desenvolvimento, no sentido de aumento da infraestrutura, difundindo o acesso equitativo e sustentável das TICs a um custo acessível. A revolução digital gera um desenvolvimento sem precedentes de setores críticos como finanças, energia, transporte, educação, saúde, comércio, e é, portanto, um processo crucial para os países em desenvolvimento. E a UIT, através do setor que eu trabalho, procura assistir os Estados-membros, por meio da mobilização de recursos técnicos, humanos e financeiros, para que, neste processo de transformação e na elaboração das políticas públicas, que em geral são feitas pelo Estado. O Estado faz as políticas públicas, mas a sociedade tem cada vez maior o seu papel de influenciar os governos, eu faço uma pequena diferença entre o Estado e o governo, influenciar os governos na construção das políticas públicas, na inclusão digital. É essencial compreender que a transformação digital tem profundo impacto sobre a sociedade de maneira geral. Essa transformação traz aos órgãos públicos o potencial de mudar completamente as relações entre os cidadãos e seus governos, além de aumentar a eficiência da administração pública. Mas não é tão simples como investir na tecnologia e achar que, sozinha, essa tecnologia vai realizar a mágica de introduzir a todos. O acesso à tecnologia tem que vir acompanhado de uma estratégica clara e objetiva, com investimentos em infraestrutura e capacitação das pessoas. E uma das coisas que eu gostaria muito que nós discutíssemos aqui, nesse fórum, é exatamente como nós podemos levar as discussões de privacidade, de cibersegurança, não só para as pessoas envolvidas, como nós, nesse sistema, porque nós somos uma pequena fatia, vamos assim dizer, muito, mas muito pequena, dos países que têm o conhecimento das discussões. Eu acho que cada vez mais nós necessitamos espalhar, descer, esse tipo de discussão. Todo o esforço concentrado traz benefícios de desenvolvimento a todas as áreas econômicas, mas também traz uma exposição excessiva de dados do governo, interação com os cidadãos e acaba por expô-los também a esses dados pessoais. Na realidade de um mundo cada vez mais conectado, no qual a internet, serviços, dispositivos e tecnologias emergentes, habilitados digitalmente, estão se tornando parte integrante das economias em todo o mundo, a segurança cibernética efetiva desempenha um papel absolutamente crítico. O uso crescente à dependência das TICs faz com que aumente os riscos. Isso significa responder a desafios e ameaças cibernéticas em constante evolução, que exige que todos os envolvidos estejam cientes desses fatores de risco e possuam as capacidades necessárias e tomem medidas adequadas para evitar e lidar com eles. O Programa de Segurança Cibernética da OIT oferece ferramentas valiosas, insights críticos, avaliação e assistência técnica para apoiar seus membros, particularmente nos países de desenvolvimento, no aumento de suas capacidades de segurança e na construção de confiança no uso das TICs. Na era digital, as sociedades modernas estão globalmente interconectadas e cada vez mais dependentes das TICs e da infraestrutura digital. No entanto, esta interconectividade também cria interdependências e vulnerabilidades para as ameaças emergentes que precisam ser gerenciadas no nível nacional, regional e internacional. Melhorar a segurança cibernética e proteger infraestruturas críticas de informação é essencial para a segurança e o bem-estar econômico de todas as nações, particularmente em movimento global em direção à economia digital e à sociedade da informação. Em nível nacional, a segurança cibernética é uma responsabilidade compartilhada que requer a ação coordenada para a prevenção, preparação e resposta e recuperação de incidentes por parte das autoridades governamentais do setor privado da sociedade civil. Para que isso funcione sem problemas e para garantir um ambiente seguro no meio digital é necessária uma estrutura estratégica abrangente que precisa ser desenvolvida e executada em uma abordagem de múltiplas partes interessadas. O que eu comecei a falar sobre? Multistakeholder. Uma tradução um pouco interessante. Esse quadro é frequentemente chamado de Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e é um elemento crítico para a segurança socioeconômica de qualquer país. A UIT apresenta aos membros um guia de referência para ajudar os países a criar esta estrutura nacional e efetiva de segurança cibernética. O guia de referência representa um recurso abrangente para que os países adquiram a compreensão clara do objetivo do conteúdo de uma Estratégia Nacional de Segurança Cibernética além de orientações práticas sobre o desenvolvimento desta estratégia própria de cada país. O guia de referência descreve ainda práticas existentes, modelos e recursos relevantes bem como oferece uma visão geral da assistência disponível de outras organizações. Uma ferramenta de apoio que acompanha e ajuda na avaliação desta estratégia. A UIT está trabalhando com os Estados-membros para capacitar a nível nacional e regional implementar capacidades e auxiliar no estabelecimento e aprimoramento de equipes nacionais de resposta a acidentes e incidentes computacionais, os CERTs. Estamos ajudando os países a estabelecerem essas equipes que servem como ponto focal nacional para coordenar a resposta a incidentes de segurança cibernética e ataques cibernéticos no país e o objetivo de avaliação do CERT é definir o nível de preparo desses países para a implementação de um CERT nacional. Após a avaliação, a iniciativa auxilia no planejamento, implementação e operação do CERT. A colaboração contínua da UIT garante o apoio, que esse apoio permaneça disponível e que as instituições possam ser gradualmente aprimoradas. Só como muito um dado, a UIT concluiu a avaliação de CERTs para 75 países e atualizou 18 CERTs que existem, pelo menos mais 8 projetos em andamento dentro da UIT. Importante também comentar o Global Cyber Security Index, GCI, que é uma referência confiável sobre o que mede o comportamento dos países com a segurança cibernética no nível global e para aumentar a conscientização sobre a importância e as diferentes dimensões da questão. Este índice é avaliado em cinco pilares. Medidas legais, medidas técnicas, medidas organizacionais, capacitação e cooperação. Isso é muito interessante porque os dados da UIT vêm direto dos Estados-membros. Existem ainda uma diferença de avaliação entre os países sobre esses cinco pilares, mas o nosso trabalho da UIT com esses dados é tentar compartilhar com todos, não só com os Estados-membros, esses dados para que os pesquisadores possam ter, sobre esses dados, algum tipo de atuação e a criação de novas análises e novos entendimentos. A UIT conduz cyber drills para melhorar os países de nível de segurança, a proteção e a capacidade de incidentes, e esses exercícios são produzidos em nível nacional e regional. Um componente integral de qualquer estratégia nacional de cibersegurança é a adoção de legislação apropriada contra o uso indevido das TICs, que é harmonioso com as políticas e práticas regionais e internacionais. Para garantir uma internet segura, equitativa e segura, e combater o cybercrime, a UIT está ajudando os Estados-membros na implementação de legislação de cibersegurança apropriada e na harmonização do enquadramento legal e político. Sem políticas públicas e sem a criação desta marca, deste marco legal, vai ser muito difícil os países coordenarem as ações, tanto em nível nacional, regional e internacional. As ferramentas e serviços centrais oferecidos pela UIT são ferramentas de desenvolvimento, como toolkits, na parte como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, suporte personalizado e assistência técnica aos meios da UIT. O kit de ferramentas Combatendo o Crime Cibernético, ferramentas e capacitação para construir economias emergentes, é uma contribuição da UIT como esforço global por uma internet segura e equitativa. Este kit está centrado na construção da capacidade humana dos decisores políticos, legislativos, juízes, advogados, procuradores, investigadores e sociedade civil sobre as várias questões legais que compõem o combate à cybercriminalidade. Embora o combate ao cibercrime se concentre em assuntos legais, reconhecemos que o desafio é muito maior e, consequentemente, trabalhamos a partir da perspectiva de uma resposta eficaz a estes crimes. Por essa razão, a UIT está colocando ênfase em catalisar a cooperação em questões críticas e alavancar parcerias estratégicas com outros stakeholders em segurança cibernética. Como tal, a UIT facilita sinergias e mantém valiosas parcerias globais para melhorar a segurança cibernética. Eu vou pular um pouquinho só para a parte final, para dar mais tempo para as pessoas comentarem, mas é importante para fechar que a comunidade internacional vem há muito tempo discutindo a governança global da internet, a negociação de normas, desenvolvimento de regras na construção dos países, no espaço cibernético, o equilíbrio da segurança e das liberdades do saber-espaço e a mitigação e resposta ao crime cibernético. São todos temas de discussão. O fato das negociações não terem ainda avançado não é impedimento que exista um relativo consenso de que é necessário buscar uma ordem para o uso do saber-espaço. Mas essa nova ordem terá de ser construída e cultivada por todos e não resultado de uma única visão. Na ausência de uma norma global, cabe exclusivamente aos países elaborarem suas próprias normas de forma que, de forma global e unilateral, possam se defender das constantes ameaças que podem afetar as diversas áreas. Durante a sexta cúpula BRICS, realizada em Fortaleza em julho de 2014, no parágrafo 50 da declaração de Fortaleza, os países do bloco afirmam exploraremos a cooperação no combate a crimes cibernéticos e também nos comprometemos, mais uma vez, com a negociação de um instrumento universal juridicamente vinculante neste campo. Consideramos que as Nações Unidas possuem papel central nessa questão. Concordamos que é necessário preservar a STIC, em particular a internet, como um instrumento de paz e desenvolvimento e prevenir seu uso como arma. Além disso, comprometemos a trabalhar em conjunto a fim de identificar possibilidades de desenvolvimento de atividades conjuntas para enfrentar problemas de segurança comuns na utilização das TICs. Cada um dos países do bloco BRICS vem buscando adotar medidas que visam minimizar eventuais fragilidades a ataques cibernéticos. E, por fim, no cada um do seu ritmo, os países do BRICS, com essa adoção de medidas de proteção, criam condições para que outros países, mediante a criação de melhores práticas, apontem os riscos tecnológicos, os ataques às redes, as infraestruturas críticas, o aumento a ataques cibernéticos, os incidentes de fraudes e roubo de dados. Nós da UIT estamos colocando a nossa experiência e a expertise a serviço dos nossos membros na elaboração de políticas públicas apropriadas na conscientização da sociedade e demais atores sobre a importância de garantir a segurança da informação pessoal e institucional, ao mesmo tempo que seguimos trabalhando no âmbito internacional para avançar em direção à promoção de normas de regra de condução dos países no espaço cibernético, que possam trazer o equilíbrio da segurança e das liberdades no espaço cibernético e a mitigação e resposta ao crime cibernético. Muito obrigado pela vossa atenção. Bruno, muito obrigada. Gostaria também de... Bruno, muito obrigada. Gostaria também de corrigir o nome, falar corretamente, do Escritório das Américas da União Internacional de Telecomunicações no início. Gostaria também de informar que o professor Sérgio Guerra infelizmente vai ter que se ausentar, mas ele já tinha uma reunião prévia marcada já há muito tempo, houve um conflito de agenda e nós vamos prosseguir aqui no painel. Obrigada, professor Sérgio. E agora eu gostaria de perguntar a senhora Lilia Rivanova, segunda secretária da Embaix da Rússia no Brasil, para tomar o voto para a declaração aberta. Muito obrigada. Boa tarde, boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de expressar minha gratidão para o hoste deste evento. Muito obrigada. 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 Eu não sou uma expert no tema da política digital, mas eu falo com alguns métodos da cooperação russante e da BRICS. Então, deixe-me dizer brevemente sobre como percebemos cooperação dentro do framework da BRICS para garantir segurança bem usando informação e a comunicação tecnológica. So, I would voice the main goal of the Briggs School with the words of the single paragraph of the Johannesburg Briggs Declaration. We foster a more representative, democratic, equitable, fair and just international political and economic order. For the achievement of this goal, the countries of the Association cooperate on three key pillars of this strategic partnership. Firstly, its policy and security. In particular, it stands for more justified, democratic and multi-power world. We present respect for UN territory, principles of sovereignty, non-interference in the internal affairs, fight against military interventions, unilateral economic sanctions, terrorism, coordination and solution of global issues in international institutions. Secondly, its economy and finance. Specifically, its mean, equitable, inclusive, open, all-round and sustainable economic development. Stable and inclusive growth. IMF reform, odds, currency basket and innovation development. Thirdly, its culture and humanitarian exchanges. Notably, member countries have been working together in the following areas. exchanges in the fields of sports, youth, field, culture, education and tourism, BRICS Network University, BRICS Games, BRICS Film Festival, BRICS Science Academy's dialogue. One of the priorities of five-sided cooperation is cooperation in the use of information and communication technologies. As you know, in 2018, the UN General Assembly approved a resolution on international information security by a majority of worlds. The text of this document was drafted with the participation of the BRICS member countries. The resolution contains two breakthrough proposals. First and foremost, it's the initial list of rules of responsible behavior of states in ensuring security in the use of information and communication technologies, which layer the foundation for peaceful and non-confrontational interaction. Secondly, it's the proposal to create this year a new and open-ended working group that all UN member states can enter. its position in being held these days in New York. The implementation of this mechanism allowed the negotiation process on international information security under the aegis of the United Nations to be truly democratic, inclusive and open, and also guaranteed participation in it to all interested parties. We consider the active coordinated involvement of the BRICS countries in this working group as a foreign policy priority in the immediate future. For Russia, the UN open-ended working group and the UN group of governmental experts are equally important. We hope that the work of this mechanism will be built in a complementary, non-confrontational, constructive and cooperative manner. Another important political outcome from the last year in the launch of the general political discussion initiated by Russia in the United Nations on countering super crime. We expect that most countries will share our vision of the situation and take part in the upcoming debates on this topic during the 74th decision of the UN General Assembly. So, Russia's priority within the framework of BRICS in ensuring security in the use of information and communication technologies is the conclusion of a five-power intergovernmental cooperation agreement. So, we are waiting for our partners' response. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Miss Lillia. And, um... Agora, eu gostaria de pedir ao professor Luca Belli, que é professor da nossa Escola de Direito Rio, pra fazer seus comentários iniciais. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao Bruno, que não é somente um parceiro, um amigo. A gente fala quase, cada semana, para ter novas ideias sobre como desenvolver novas parcerias. A doutora Lillia, claramente, pela participação, que espero ser a primeira de uma longa série de participações, de parcerias. E, claramente, a professora Goretti, que é a professora diretora da nossa rede de pesquisa, sem a qual, esse projeto não seria possível. E eu gostaria de agradecer, não somente a participação no evento, mas o apoio institucional e, também, econômico, para poder continuar esse projeto, que vai ser, também, continuado nos próximos dois anos. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre o projeto, como foi criado, qual é a importância do projeto e quais são as recentes evoluções regulatórias, que tornam esse projeto ainda mais relevante e com um potencial de impacto ainda maior. Então, claramente, o Cyberbricks. Por que, particularmente, relevante? O Bruno destacou a primeira vez, o primeiro episódio no qual os líderes dos BRicks começaram a falar de ciberespaço naquela declaração de Fortaleza, em 2010, mas, em 2014, desculpe, mas, na verdade, nos últimos quatro anos, o tema do ciberespaço, da governança digital, se tornou um tema central até ser, até no título da declaração dos BRicks do último ano, da declaração de Janssen, no âmbito da quarta evolução industrial, ou seja, da automatização, da digitalização dos serviços e da interconexão, não somente dos dados pessoais, dos usuários, mas também de qualquer device, qualquer objeto que está sendo conectado. e os líderes dos BRicks destacam muito claramente que eles estão particularmente abertos ao desenvolvimento das parcerias da cooperação dos BRicks no âmbito da ciência, da tecnologia, da inovação, mas também que eles reconhecem o papel da internet para o desenvolvimento econômico, social e cultural, e que eles querem trabalhar juntos para uma melhor governança, um melhor desenvolvimento da internet das tecnologias digitais. Então, os dois pontos que achamos particularmente relevantes desde as primeiras fases de desenvolvimento do projeto, são regulação dos dados pessoais e cibersegurança. Depois a gente vai ver na segunda mesa que esses pontos, na verdade, são altamente entrelaçados e a cibersegurança inclui também a proteção dos dados pessoais. Mas eu não quero dar um spoiler da próxima sessão, então vamos falar diretamente das nossas prioridades no projeto. Primeiramente, é essencial analisar um cenário jurídico, econômico, que é em evolução contínua e fornecer umas análises muito rápidas, muito timely. Cada semana, na verdade, a gente elabora análises sobre quais são os últimos fenômenos regulatórios, identificar quais são as melhores práticas e consolidá-las para depois fornecer umas propostas, para encontrar também um ponto de contato entre os marcos regulatórios do BRICS, não para chegar a elaboração de um tratado sobre dados pessoais, mas para estimular o que se chama de interoperabilidade jurídica, ou seja, a compatibilidade dos vários dos vários marcos regulatórios, não porque imposta, mas porque os vários países podem tomar como exemplo as melhores práticas e segui-las porque são particularmente eficientes. Então, no projeto que criamos, e como já foi destacado pelo professor Sérgio, é uma parceria cuja liderança é da FGB, mas é uma parceria também com a Higher School of Economics, o CIS, Fudan University, a Universidade de Hong Kong e o Research AST Africa. A gente desenvolve com essa equipe e vocês vão ter a possibilidade de falar, de ouvi-los apresentar os trabalhos que estão desenvolvendo hoje e eu gostaria também destacar que acho que seja a melhor equipe que a gente poderia ter para começar um projeto desse tipo. E vocês, no final do dia, com certeza, vão colar no meio. A gente elabora, cada semana, notícias que vocês podem baixar gratuitamente e encontrar no cyberbricks.info sobre os principais acontecimentos. A partir do último debate sobre a Huawei, leis na Rússia, qualquer tipo de notícia com relevância regulatória, a gente elabora análises semanais. Então, por que esse projeto é praticamente relevante? A primeira resposta é bastante evidente. Todas as nossas vidas privadas e econômicas estão convergendo lentamente, estão sendo digitalizadas. Então, é essencial considerar que toda essa digitalização está também se tornando o motor da economia. Desde 2011, o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, falou muito claramente que os dados são uma nova classe de ativo econômico e desde 2017, na capa da revista The Economist, os dados pessoais, os dados, foram considerados como o ativo mais valioso do mundo. Então, vamos voltar a quem é que produz esse ativo tão valioso? São as pessoas. São os objetos que analisam os comportamentos das pessoas, que coletam dados sobre as pessoas. Então, vamos ver, um segundinho, qual é o maior ativo, a maior razão pela qual o bloco BRICS tem uma enorme vantagem competitiva que ainda não está sendo completamente explorada? 3,1 bilhões de pessoas são 3,1 produtores do ativo mais valioso do mundo, os dados pessoais. 1,5 bilhões desses 3,1 bilhões de indivíduos já estão online. Então, 1,5 bilhões de pessoas já produzem o ativo mais valioso do mundo, mas também a tecnologia, a inovação, novos tipos de tecnologias que necessitam também de novas regras. Então, estamos na frente de uma enorme explosão econômica e também de uma necessidade de regular e talvez tomar decisões regulatórias, elaborar leis que sejam diferentes do que a gente já tem e que foram elaboradas pelaquele 1,5 bilhão de pessoas, na verdade, 2,5 bilhões de pessoas que já estão online. Outro ponto que eu quero destacar é o crescimento exponencial das coisas, da Internet of Things, das coisas conectadas que estão coletando os dados sobre aquele 3, na verdade, 4 bilhões de pessoas que já estão conectadas, cujo 32% está no BRICS e que vai crescer exponencialmente na próxima década. Então, os governos do BRICS sabem perfeitamente que estão na frente de um ativo, estão basicamente sentados em uma minera de ouro, a tecnologia e a infraestrutura digital estão se tornando o ativo mais precioso, mas também potencialmente vulnerável. Então, a necessidade de elaborar regulação sobre proteção de dados e também sobre cibersegurança é uma prioridade, como a liderança do BRICS está destacando há quase 5 anos. Então, quais são os mais recentes? Eu estou considerando somente o desenvolvimento regulatório dos últimos dois anos, que vão dar uma ideia do que a gente vai analisar hoje nesse dia de debate, mas também da razão pela qual a gente precisa urgentemente desse tipo de análise. No Brasil, no ano passado, somente, como a professora Gretchen já destacou, a nova lei já sobre proteção de dados foi adotada. e somente a semana passada a Câmara e o Senado aprovaram a caixa de uma nova autoridade sobre proteção de dados. Essas são mudanças radicais em termos jurídicos e institucionais que aconteceram somente no último ano, menos que no último ano. Sem esquecer que o Brasil também é um país que tem cada dia mais de 10 milhões de ataques cibernéticos e, curiosamente, um dos únicos países no mundo no qual o número de ataques que chegam no Brasil e, basicamente, o mesmo número de ataques que saem do Brasil. Então, a gente tem o mesmo número de perpetradores e de alvos de ataques. Na Rússia, o presidente Putin chegou às manchetes há alguns meses declarando que ele estava, que o governo russo estava concebindo um plano para, em caso de ataque, desconectar o segmento russo da internet. E foram elaboradas duas leis, somente nos últimos dois meses que são extremamente relevantes pelo desenvolvimento da regulação da internet, não somente nacional, mas também global. A lei sobre a soberania digital, a lei sobre fake news para a regulação de conteúdos online, que é um outro elemento essencial da cibersegurança e do cibercrime. Na Índia, um novo direito fundamental, o direito à privacidade, acaba de ser criado jurisprudencialmente simplesmente há dois anos. em uma mudança radical da arquitetura constitucional de um país de 1,3 bilhões de pessoas que acaba de acontecer há dois anos. E também é a razão pela qual os indianos estão elaborando um novo marco regulatório sobre dados pessoais que deveria já ter sido aprovado pelo último governo, ainda não foi aprovado, a gente vai ver que muito provavelmente vai ser aprovado até o final do ano, mas o governo foi reeleito, mas alguns elementos muito claramente vão mudar nessa lei e a Ánia vai falar disso hoje à tarde. A China. A China é um país que tem um plano. A China já tem uma estratégia e muito clara, não é escondida, é algo muito claramente, explicitamente comunicado pelo governo chinês ou Xi Jinping quer transformar a China numa superpoder digital, numa superpotência digital. Aqueles objetos conectados que eu mencionei antes é muito clara na estratégia New Made in China que 95% dos objetos conectados que coletam dados produzidos no mundo em 2020, ou seja, o ano que vem, deveria ser produzidos na China. 95%. Os chineses nos últimos dois anos adotaram não somente uma lei muito abrangente sobre a cibersegurança, mas um regulamento sobre proteção de dados, uma lei sobre e-commerce em conformidade com a lei sobre a cibersegurança e estão elaborando nesse momento umas linhas de atrizes pelas empresas sobre como proteger os dados pessoais porque compreenderam muito bem que a falta de uma regulação é uma barreira regulatória para o comércio. Então, a estratégia é muito pragmática, a estratégia chinesa está funcionando muito bem nesse momento. Muito bem, mas não com todos, porque a gente tem, aquele que eu gosto de chamar o game of phones, que é a atual, digamos, guerra comercial entre China e Estados Unidos, no qual a gente vê que a tecnologia e a regulação da tecnologia tem uma condição extremamente geopolítica e vai ser, muito provavelmente, o futuro das relações geopolíticas. para acabar com a África do Sul, que já tem uma lei aprovada desde 2014, mas ainda deve entrar em vigor, vai entrar em vigor no final do ano, a África do Sul acaba de aprovar uma autoridade também no ano passado, então também mudanças regulatórias institucionais particularmente relevantes na África do Sul. no que diz respeito ao cibercrime, eu acho que a Saguade, a nossa pesquisadora vai falar disso na sua fala, a África do Sul está adotando também uma lei sobre cibercrime, então há uma outra mudança radical. Enfim, para, digamos, dar uma conclusão a esses primeiros elementos para a discussão, no projeto o que está sendo praticamente fascinante é descobrir que tem muita coisa não somente para ser estudada, mas também ainda para ser feita, muitas regras que ainda devem ser concebidas no BRICS e que podem também ser concebidas de uma maneira diferente dos modelos clássicos que a gente tem, copiando o que existe na Europa ou nos Estados Unidos, que talvez não seja o melhor dos modelos que a gente tem uma enorme oportunidade para oferecer também um modelo diferente. Muito obrigado pela atenção. Aplausos Luca, muito obrigada pelos seus comentários iniciais. Interessante o ponto que você ressaltou sobre essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil, né? E foi bastante interessante que o Brasil começou a implementar essa questão da regulação de dados privados fazendo uma lei muito parecida com a lei europeia, no entanto, sem criar agência. Então, se passou a lei em setembro do ano passado, em agosto do ano passado e só semana passada, como você falou, é que o Congresso aprovou a agência reguladora. Mas existem aí diferenças entre as duas regulações também, europeia e brasileira, que eu acho que vocês vão explorar com mais detalhe em seguida. Eu gostaria de agradecer aos membros desse primeiro painel pelas suas colocações iniciais e gostaria então de chamar o próximo painel em que o moderador já é o professor Luca. Então, eu convido o Bruno and Mrs. Lilia if you could please move to the auditorium. Thank you very much. Obrigada a todos, uma boa tarde, um bom evento.